Olá você e Atrás bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje o vídeo é de SH Figuarts mais aquele SH Figuarts top padrão pois ele tem caixa parda como vocês estão vendo aí hoje o vídeo é de SH Figuarts Sailor V bom há uns meses atrás né nós tivemos uma promoção onde essas Sailor V elas foram vendidas por um preço bem bacana preço bem bacanudo de apenas 100 mreis e muita gente pegou ela inclusive eu eu tenho é coleção de Sailor Moon não tenho ainda tenho apenas uma Sailor Moon ela é uma bootleg ainda por cima a luz e se vocês querem ver essa minha Sailor Moon deixa aqui nos comentários se você é o que que vocês querem ou não né e enquanto isso nós vamos fazer o review dessa figura aqui tá como vocês podem ver a caixa já foi deslacrada é aquilo né a caixa tá opa lacrada e apenas aberta para a conferência ela não foi exposta bom quando nós abrimos aqui né já podemos ver o logotipo da SH Figuarts e da Sailor V aqui junto com uma sombra dela né é com brilho e aí a gente puxa e aqui está a nossa heroína uma caixa muito bonita onde nós temos a imagem do protótipo aqui a janela onde nós podemos ver a figura na lateral aqui escrito Sailor V o logotipo de 20 anos de Sailor Moon do aniversário de Sailor Moon o selo da Toei e os selos da da Tamashination e o da Bandai que é um selo já que a gente sabe que é de qualidade bastante duvidosa agora não é mesmo? bom aqui do lado nós temos mais uma imagem da figura do outro lado uma imagem da figura em outra pose e aqui tem aqui vários rostos estes que acompanham ela a figura numa pose aqui temos outra aqui em cima nós já mostramos aqui embaixo uns dizeres em japonês e o símbolo da Pisitois indicando que essa figura é de um lote nacional beleza? beleza? bom e aqui ela já foi como eu falei deslacrada para conferência e quando a gente abre nós temos toda essa imagem aqui da Sailor V bom vamos puxando aqui sendo mãozão e tá saiu tudo bom um backdrop totalmente amarelo que aqui não dá para fazer nenhuma pose não dá para usar ele como cenário aqui nós temos também o manual de instruções indicando ensinando né como que tira a cabeça e essa figura vem uma base olha que legal e a base está presa presa ainda aqui vamos lá dá um foco ela tá refletindo muito a base ainda tá lacrada e tá aqui o blister da figura eu queria que a Bandai tivesse o mesmo capricho é com as demais figuras como ela tem os caprichos com as figuras femininas porque vocês podem ver que aqui tem tipo uma árvore onde nós colocamos onde vem as mãos né da figura o que impede quando você abre a tampa do blister as mãos pulem beleza? três pares de rostos extras uma franjinha com óculos mais uma aqui que é o óculos fechado e aqui a nossa Sailor V né sem falar que tem um óculos aqui e a base atrás bom agora vamos fazer tirar o blister vamos abrir o blister da figura com cuidado olha só não pula nada e como eu falei olha só olha só que legal tirar aqui vem um mais um blister dentro de outro blister para proteger as mãozinhas e tem uma mão aqui segurando o óculos isso aqui deveria vir em todas as figuras no ponto de vista né? isso impede que as bonecos partes do boneco saiam voando e aqui também nós temos a parte da garra para botar para botar no na base e junto encostar na figura né? prendendo a figura com o gancho aqui tá o gancho e finalmente a nossa figura opa a Sailor V bom como eu falei né essa figura eu apenas abri para conferir tanto que ó aqui ainda tá essa proteção que impede ela de arranhar o cabelo aqui tá o plásticozinho acho que estranho né o plastiquinho que protege o cabelo e mais os plástico e mais os plásticos de proteção dos braços beleza? essa aqui é a nossa figura uma figura muito bonita muito legal ela não fica em pé direito e por causa do salto e por isso que ela vem a base tá e eu vou ajustá-la aqui na base rapidinho já volto bom tá aqui a base montada já né é só pegar encostar encaixar não tem mistério nenhum e só que a cá uma uma coisa que eu achei que fica atrapalhando é o lacinho da vestido dela né da roupa dela que encaixa dá uma dificuldade para encaixar mas ela fica bem de boa embora o cabelo dela force ir para frente né? bom vamos tirar daqui a base e vamos dar uma olhada nos detalhes da figura uma japonesa loira ela não sei se a câmera tá pegando vou aproximar mais aqui ela tem umas pontinhas vermelhas rosinhas nas bochechas tem uma lua dourada na testa o uniforme dela é o uniforme padrão de Sailor né Sailor Moon sendo que um fato interessante é que a Sailor V ela veio antes da Sailor Moon era para ser apenas um one shot o que vinha a ser um one shot vinha a ser uma revista um uma revista de volume único e a ia começar aí e ia terminar mas acabou que gerou dois volumes que foi até editado aqui no Brasil pela JBC de Sailor Moon de Sailor V e a partir daí que surgiu todo o universo de Sailor Moon né graças a Sailor V e na série de Sailor Moon ela durante o primeiro arco a primeira saga ela foi a última integrante a se juntar o grupo isso é na primeira no primeiro arco na primeira grande saga né bom aqui temos uma gargantilha zinha também com em forma de lua o uniforme dela é branco e roxo com os detalhezinhos um rosinha a saia azul o detalhezinho rosa tem uma sapatilha zinha muito bonitinho a luvas longas com um detalhe laranje o cabelo dela tem esse lacinho e as costas não dá para ver direito por causa do cabelão né muita gente brinca né na internet falando que a Sailor V é o chaca na época de juventude tentando arrumar um dinheiro extra né bom de item extras nós temos três faces uma face de ação com ela gritando uma face com ela mais séria e uma face com ela rindo sem falar nas franjinhas com o óculos tanto o óculos o óculos fechado caiu aqui tá com ele todo branco focou e esse com o óculos vazado que seria para dar a ideia do óculos com voca com óculos transparente né e também temos uma mãozinha segurando o óculos e essa mãozinha aqui sai tá gente ela fica aqui nessa peça igual uma peça de lego é só encaixar e tirar e como vocês viram e aqui nós temos como eu falei vou tirar essas aqui para botar aqui do lado para dar um foco maior no foco maior no que eu quero mostrar aqui nós temos essa árvorezinha de mão e ele solta olha ele solta e aqui a gente só puxa as mãozinhas que a gente quer coloca no boneco depois a gente pode pegar que tá nele e e colocar aqui de novo e encaixar sem problema nenhum isso aqui e como se fosse uma pose de lego ela deveria vir em todas as figuras sh figuart né porque fica bem mais prático do que você colocar a ver a posição você pega em caixa coloca tira quando for abrir a caixa não corre o risco de pular mão para todo lado e fica bem mais prático né bom daí tem que parar com essas coisas de alguma ela bota incrementa uma coisa nova nenhuma figura e nas outras faz a mesma coisa de sempre não deveria vir isso aqui deveria vir com todas as figuras e independente qual quais sejam né bom e aqui nós temos mãos para vários tipos de pose mãozinha para vitória mãozinha de pose de apresentação mão fechada já que as mãos que vem aqui nela é mão aberta né temos uma mão apontando mão totalmente palmada mão relaxada e olha só muitos pares de mãos para fazer muitas poses com a sua sailor v e agora vamos conferir as articulações da figura bom figura e mãos vamos começar por uma articulação bem peculiar que é ela tem uma articulação no cabelo o cabelo vai para os lados e não pode vir até aqui para frente e olha só que bacana a cabeça dela não vai muito para trás devido ao cabelo longo vai isso aqui para frente muito provavelmente na ela não roda 360 também por causa do cabelo os braços tem essa articulação ela tem uma articulação nessa bol joint bem aqui e ela não vai muito tá mas também é o suficiente para fazer pose uma articulação dupla no cotovelo e uma bol joint na mão e na barriga nós temos uma articulação bem aqui que faz ela ir para trás para frente e roda as pernas abre isso aqui despacar que é muito vai isso aqui para frente não vai mais por causa da saia que acaba atrapalhando tem uma articulação e tem uma articulação dupla na perna embora eu esteja achando essa articulação aqui não é que seja mole mas eu estou achando que ela tá meia frágil não sei ela tá muito ela não tá molenga mas ela tá mole ó tem uma articulação e qualquer um e qualquer um vocês viram aí durante o vídeo que ela várias vezes ó ela segurar aqui ela tomba com o próprio peso do corpo e não é uma figura que eu seguro aqui ó põe talvez seja o cabelo talvez deve estar pisando talvez mas ó ela acaba tombando aqui na coxa também tem essa articulação opa dá o foco tem essa articulação bem aqui e a pé o pé vai para baixo e para cima e roda também vai para um lado para o outro beleza bom e para trocar de face né é bem simples tá é só puxar aqui a franja sai tudo pegar a cabecinha dela a cabecinha dela puxar aí eu vou colocar essa cabecinha aqui com ela gritando e e colocar a outra com o óculos vazado olha só que legal opa lá subindo que bacana muito legal e essa essa figura né essa possibilidade de trocarmos o rosto assim olha só fica muito bonitinho com com esse óculos vazado mostrando os olhos tava aqui eu tentando trocar a mão mas olha só eu tô tentando focar aqui não sei se vocês vão conseguir vai dar para ver mas o pininho da mão dela é um pininho bem pequeno bem simplesinho bem frágil então para tocar para trocar tem que ter um cuidado extremo e infelizmente essa porcaria de câmera não está focando do lá foca é parece que não vai focar mas é um pinozinho e bem frágil é não tá focando galera mas cuidado ao arrumarem as poses de mãos tá na hora de trocar as mãos essa daí foi a melhor maneira que eu consegui né que eu achei para poseá-la com a garrinha agarrando nas coxas porque pela cintura tava muito complicado e creio eu que seja assim mesmo né bom e você gostou do vídeo se gostou não se esqueça de deixar o like e se você caiu de paraquedas nesse canal não se esquece de se inscrever e ativar os sininhos para receber todas as nossas notificações estou ficando por aqui muito obrigado por tudo valeu até mais falou fui um abraço um abraço